Bom dia a todos. Vamos dar início, então, a nossa vigésima primeira reunião público-ordinada da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da vigésima reunião público-ordinada da diretoria. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da reunião da vigésima reunião público-ordinada da diretoria. Solicito, então, o secretário que anuncie a sequência para deliberar os itens da pauta e já chamo o bloco. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item número oito foi retirado de pauta e que foram destacados do bloco os itens nove, dez e quinze. Conforme falado pelo diretor-geral, a pauta iniciará com a deliberação do bloco, seguida pela ordem normal e os itens destacados. Passo a chamar o item de número um, processo quarenta e oito. Passo a chamar, então, o conjunto dos itens de número cinco a vinte e dois, exceto aqueles retirados de pauta e destacados, tendo em vista que serão deliberados em bloco. Lembrando que os respectivos votos e minutas de ato administrativos estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quinta-feira, conforme preconiza o artigo 12 da norma de organização 18. Bem, Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Diretor-geral, eu tenho interesse em fazer só um esclarecimento em relação ao voto 22. O voto 22 trata de uma rápida associada a transferências de instalações da subestação Foz do Chapecó à Eletro-Sul. E no voto havia um erro material na tabela 1, um erro de conta foi corrigido. Então, os valores associados aos investimentos em VNR são de R$ 39.238.375,40. E os valores da RAP são de R$ 817.466,17. Então, só uma correção na soma dos valores. Desculpa. Feito, então, a retificação pelo diretor Tiago em relação ao item 22, componho aí o bloco, submeto, então, à votação os itens do bloco, compreendido, então, dos itens 5 a 22, exceto o 8, que foi retirado de pauta, e os itens 9, 10 e 15 que foram destacados em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. 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 Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco.